Ah então, pegar só as bagunças aqui né meu, você só zoa aqui velho, larga tudo aí jogado e eu fico o tempo inteiro recolhendo O que é isso aqui? O que é isso? AK 2 pau 254 AK meu Deixa eu ver a luva então A luva 6 pau 665 Meu, coisa cara bicho, que o cara compra, deixa eu ver essa faca Ô Felipe, vem aqui um pouquinho meu Vem cá, eu sei que você tem skin e tudo, mas um pau 600 ou uma faca Aqui ó, só vi 3 itens até agora A luva, que eu vim pegar a sua bagunça aqui né meu, você larga tudo aqui, chinelo tudo, toda hora eu fico recolhendo Aí eu venho aqui, vejo uma luva 6 pau 665 Cê é doido de pagar um dinheiro desse meu? Mas... Olha aqui AK bicho, 2 pau e pouco velho, cê é doido? Mas pai... Isso porque eu só vi essas aqui só Não, mas eu não tenho também muita não, tenho poucas até Mas pai, é normal isso aí Como assim normal? É muito dinheiro, pra que isso aí? Ah, pra fazer os vídeos e tal, eu tenho aí Fazer o vídeo e depois eu vou fazer com o que com isso aí? Tudo bem que você dá pra sorteio pros meninos, coisa e tal, mas e depois? Dinheiro perdido isso aí? Pô, e não, não perde não, tipo, tem como depois eu trocar, vender, tem umas que valoriza É normal isso aí Sabe o Rian, cachorro? Sei Tem mais de milhões de skin, aí não tem perigo não Mais de 1 milhão, cê fala? Acho que 2 milhões Meu Deus do céu Não, depois se quiser dá pra vender também, entendeu? A skin Por exemplo, ó, tá essa luva aqui, sei lá, qualquer coisa, consigo vender pra outra pessoa vender Entendeu? Trocar, é comerciável ainda, então não é dinheiro perdido, entendeu? Ah, eu sei que se você for, você sorteou, o menino ganhou lá uma faca, ele vai usar a faca Não, não, não é só do jogo, dá pra, tipo, depois trocar também Ó, vamos fazer assim? Hoje eu vou pegar umas skins aí, que eu preciso gravar um vídeo Quer me ajudar? Aí eu te mostro, que nem a gente fez aquele dia Tá bom, tá bom, não gosto muito de aparecer, mas... Não, a galera gosta Tudo bem É sério? É sério? É, pode ser? Ele tá gravando agora também, né? Você deixa o dia inteiro gravando aqui Não, é porque eu tava fazendo live Pode ser? Pode ser, vai Tá gravando até agora? Coloca no vídeo, então Tira o chinelo daí, né, velho? Pelo amor de Deus, pode Você ficar vindo aqui mexer Vindo aqui, ué, quem limpa isso aqui sou eu, pô Ah, mas se deixar eu limpo também, você ficar limpando Ah, mas fica de boa Salve, rapaziada Que susto, velho Ator Ator pago Galera, tô com meu pai hoje aqui Dá um salve aí, pai Salve, rapaziada Depois do susto aqui Galera, já trouxe meu pai aqui no canal duas vezes Já fizemos alguns vídeos E vocês sempre gostam muito que ele aparece A galera comenta aí pra você voltar E hoje, mais uma vez, te chamei Tamo na área Pra gente fazer um vídeo Pai, você lembra da última vez que a gente fez um vídeo? A gente ganhou skin de CSGO E a gente sorteou pra galera Pegamos skin pra sorteio E hoje, eu quero que você dê sorte mais uma vez pra gente Vamos tentar, né? Tá bom? Vamos tentar Seguinte, pai Tamo com um site novo pra abrir caixa hoje Site novo? Site novo É o novo parceiro aí do canal Keydrop Keydrop? Keydrop Keydrop Ele vai conhecendo o Keydrop Galera, mais do que nunca, cupom Felipeira Já conversei um pouquinho com vocês Entrou no site Código promocional aqui em cima Cupom Felipeira Você ganha 50 centavos dólar pra abrir caixa Só usando cupom E 5% bônus no depósito Lembrando, quem depositar com o meu cupom Vai participar de um sorteio muito zika Que nem eu sempre faço pra vocês E dessa vez tem surpresa Tá bom? Vai ser, acho que o maior sorteio que eu já fiz Então é isso Assiste até o fim Que vocês vão se surpreender, mano Depois que eu fiz o cupom Tá vendo aqui, ó 5% bônus em adicionar fundos Só clicar E aqui, ó Adiciona o saldo que você quiser Com o método de pagamento que quiser Galera, tem até aqui, ó Pix Que cai na hora Eu mesmo fiz o teste Pra participar dos sorteios Vem no seu perfil, ó Clica na fotinha Aqui embaixo, ó Definições Facinho E aqui vai ter o seu histórico, ó Depósite Vai ter a data que você depositou Tirar uma print disso E de quando você usar o cupom Que vai aparecer aqui embaixo, ó Galera A data Só pra comprovar E é isso Chega de rolar, pai Bora abrir caixa Vamos lá, vamos lá Tá bom Meu pai costuma dar sorte Então eu vou deixar você Fazer as honras E abrir a primeira Só que tem uma condição, pai Tem que ser uma caixa cara, véi Pode começar bem Pode ser? Vamos lá, então Vamos ver o meu cara Ah, vamos nessa Ah, essa aqui é 23, pai Essa é 23? Vai cara, véi Quero cara O que você acha da gente Abrir uma de faca? Vamos uma de faca A de faca é 95 dólares Ih, só vem faca, ó Pode vir umas dicas Vamos lá Vamos ver se a gente tá com a sorte, pai Vamos lá Vai, abre aí Já que custou Vamos lá, vamos lá Tá hoje na área 95 dólares, tá vamo Vamos lá Ai, Shadow Daggers não Tá de boa, véi Não foi tão ruim, não É 73 73 73 Vamos vender, abrir outro? Vamos, vamos Vendi Tenta você agora Abri outro, agora eu cliquei, vai Bora, galera Bora, galera Huntman não pagou Ó, 100 Pagou, pagou Esse aqui pagou, hein Caramba Vamos fazer um upgrade com ela E pega a dica que eu gosto de fazer No 1.5 Pegou esse aqui aqui É só clicar no 1.5 Vai aparecer os itens aqui De uma porcentagem boa Por exemplo, ó Vamos ver uma classe que desce, ó 59% É uma porcentagem boa Bora tentar, pai Confio, vamo lá Vamo Já era Ai, ai, ai É muito rápido, pai Para Passou, véi Meu Deus Caramba Foi quase Ó, vamo agora Uma mais baratinha Vai, 50 doll Essa daqui Como é o nome dela? Discovery Vou abrir duas dessa Bora, Discovery Vai Hum, duas AK, véia Não pagou Vendi Outra Arrow 150 Vamos abrir uma Arrow Vamos Pode vir uns itens legais, viu Arrow Luveta tá bom, eu acho, hein Será que tá bom essa luva? Vamos ver Não, não 80 Vou abrir outra Vou abrir outra Pode vir uns itens zica, véi Ó Baionetinha Será que paga isso aqui? 377 387, papai Nossa Bonita Esqueça Ó, a primeira não deu boa Mas essa aqui deu super bom Gastamos 130 E vem uma de 300 Tamo já com essa baioneta E essa luva É nóis Vamo abrir mais Vamo abrir mais Tem bastante saldo ainda Quer escolher uma você agora? Não, vai você que cê tá com sorte Que eu não tô com muita sorte não, galera Então bora, ó Fang Fang, essa aqui é 37 Eu vou abrir 3 111 Ó, essa AK é legal Profit Com a VUCA aqui, ó Não, não foi Profit não Perdemos dois doll Tá bom, tá bom Vai, manda uma aí, pai Só eu tô falando Pode ir mexer O que que cê acha? Vai, isso aqui manda Capitão América 8,80 Esse aí, ó Meu pai que fez as honras Vamo ver É É Ó, o pai hoje tá Tá como, rapaziada? Tá Tá dando muito Pé no barro Pé no barro Pé no barro Agora eu que mando Vou escolher uma aqui Mas ó, pai Isso tá abrindo umas muito baratas também Umas mais caras Pra dar mais chance de vir coisa boa, entendeu? Ó, pai Bora fazer um upgradezinho Vulcan, ó Tamo com duas Vamos pegar essa mais barata E mandar no 1.5, ó Pra uma navaja aqui Sei lá 57% Bora? Vai Beleza Tranquilo, hein? Tranquilo Tranquilo Tem que jogar safe Essa aqui eu vou dar uma riscada Jogar no 5x De 7% Só pra riscar, galera A gente já garantiu aqui umas skins boas Vamo dar uma riscada Que de repente E vem Quase, véi Mais caixa Quer abrir uma de luva? Vamo tentar 160, galera De luva Vamo ver se dá boa, hein Tem bastante luva 161 Não paga, eu acho Essa luva aqui de dedo pra fora Não pagou, véi Tem que fazer alguma coisa com essa luva aqui, ó 44% Confia? Confio Vai, pai Vamo, pai Pela velocidade veio Pela velocidade veio, pai Boa Beleza Conseguimos recuperar Preço da caixa Quase, né? Quase Ó, pai É porque No que drop Tem como você selecionar Mais de uma skin pra fazer o upgrade Então, por exemplo Quero fazer o upgrade Com essa flip Essa luva Essa navaja Pra juntar mais grana Então aqui, ó 280 Doll, tá vendo? Pra ficar mais fácil Vamo ver Com o que a gente consegue fazer o upgrade Tava procurando uma skin pra sortear pra galera, pai Legal Aqui usar o cupom aí do Felipe Esqueça Ó, M9 baioneta Mas essa aqui eu sorteio sempre, mano A galera até comenta que eu sorteio risco É, tô Vamos dar uma mudada Butterfly É um modelo Zeke, hein Essa aqui, então Tem o desenho Simples, mas Gostei dessa faca Você gostou mesmo? Gostei dessa faca aí Galera, eu sempre procuro modelos de faca Que tem animação da hora E que não enjoam Isso é muito importante Se não enjoa da faca, mano Então a Butterfly pra mim Eu acho que é a mais da hora que tem Por causa das animações e tudo Essa aqui Se a gente conseguir Ali ela vai pra sorteio Vai Essa aqui, ó Butterfly Knife Quinto Doll Tem uma sugestão pra Manda, manda ver Fazer o seguinte Se a gente ganhar essa faca aí pra sorteio Vamos sortear quatro facas dessa Quatro dessa? Quatro dessa aí Quatro dessa? Quatro dessa Vamos fazer um sorteio diferenciado agora Quatro dessa aí Pode ser, então Que vai dar o quê? Vai dar dois mil dólares Vai dar dois mil dólares Vai dar mais de onze pau Quatro dessa Quatro dessa? Topo Aí, rapaziada Galera, torce aí então, hein Quatro dessa aí, ó Agradece meu pai, então Vamos lá Então, ó Cupom Felipeira Pra participar do sorteio De quatro Butterfly dessa Quatro Mano do céu Uma pra cada pessoa, né Isso, uma pra cada pessoa, né A possibilidade de mais pessoas ganharem, né Vamos tentar? Vamos lá 66% pai Veio, cara Veio, cara Boa, paizão Quatro dessa, hein, Felipe? Quatro dessa, pai Muita skin, véi Mas tá bom, a galera merece A galera merece Bora tentar retirar essa aqui Pra ver como ela vem Vamos pegar a Butterfly Só vem aqui embaixo, ó Collect E bora Ó, a oferta já foi enviada Vamos ver aqui, galera Uma nova notificação de troca Já chegou, véi Muito rápido Caramba, rápido Um bagulhinho instantâneo Você viu? Aham Galera, vocês viram? Sem cortes Vamos ver como que veio Essa Butterfly pra gente, galera Vamos ver no jogo Ó Boa, vai Bonita, hein Bonita Bonita Galera Que eu gosto dessas facas, tá Principalmente a Butterfly Se você for ver aqui Ela tem um desgastezinho, né Meio que branco Só que o da hora é que Esse desgaste É na ponta da lâmina Então parece Que ela tá, tipo, mais afiada Tá ligado? Não dá esse efeito? Gostei, hein Zica, hein Então vai ser essa 4 dessa, pai? 4 dessa Demorou Vou aceitar a proposta 4 dessa Aceitar Beleza, aceitamos Já chegou pra gente Ó, novo item Ela é maravilhosa, pai Beleza Ainda sobrou Essa baioneta E 50 de saldo Quer tentar pegar outra, já? Vamos pegar outra? Já vou pegar outra dessa Será que tá, véi? Bora, pai 67% pra pegar a segunda Butterfly Vamos lá, vamos lá Quer tentar? Vamos lá Vamos pegar Vai, 67 67, vamos lá O estado tá boa Que pela velocidade vai passar Vem, rapaziada É nóis Mais uma Butterfly pra gente Zica, hein Vamos já pegar ela aqui Da última vez Bom, vamos ver instantâneo Pronto, pai Já chegou a outra Chegou a outra Vão ser 4 dessas Pra sorteio, galera Vamos ver como ela tá Mesmo modelo Bora aceitar essa aqui também Aceitei Pronto Mais uma Butterfly pra nós Então, ó, galera Vamos inventar aqui Já tamo com duas Essa aqui E essa aqui Duas iguais Butterfly E a gente vai pegar mais duas Totalizando 4, pai Cada uma dessa aqui Vale 2.500 Então, no total aí Vai dar uns 11.000, né? Não Olha a imagem É, ó Uma dessa 2.800 praticamente, ó Então pronto, galera Já aceitei As nossas duas Butterfly E lembrando que eu vou pegar 4, tá? Nos próximos vídeos eu pego mais Pra galera ir vendo também Como funciona o site Quem é novo, galera Não esquece Já usa o cupom, tá bom? E depois dá pra participar Do sorteio De novo, não sabe? Entra no site Código promocional Felipeira, tá? Vai aparecer que o cupom foi ativado Igual vocês tão vendo aí Aí tira a print dessa tela Que mostra a data ali embaixo Depois Vem aqui, ó No maisinho Adicionar fundos Vai tá com 5% Bônus do cupom Escolhe o método de pagamento Que quiser E pronto Por último Vai no perfil, ó Definições aqui na direita Histórico de conta Depósito Tira uma printzinha Só pra comprovar que você Realmente aí Depositou com o nosso cupom, mano E aí pai, gostou? Gostei, pô Gostou mesmo? Quatro Mais de 11 mil reais Cada uma Mais de 2.800 Cada uma, né? Muito boa Rapaziada, é o seguinte O vídeo ficou muito comprido E sempre que eu venho aqui no canal Eu pego no pé dele Pra sortear pros inscritos Aqueles que não tem condições De usar o cupom do Felipeira O vídeo ficou muito grande Mas vocês esperam Na próxima semana Provavelmente Ele vai sortear pra vocês Umas skins de graça aí Pros inscritos, tá bom? Ó Meu pai já tá youtuber Tá falando melhor que eu E é isso aí, galera Então, ó Próximo vídeo Que a gente abre caixa Pega uma skin de graça pra galera Isso aí, beleza Tá bom Senão o pai fica bravo comigo E é nóis Galera, agradeço aí Meu pai do Tentão da Cal Quatro facas Eu nunca fiz isso Não esquece Cupom Felipeira E é nóis Abraço Fiquem paz Até a próxima Até a próxima Até a próxima